E hoje, mais uma vez, o calor tomou conta de São Paulo. Para lidar com a alta temperatura, o paulistano apelou para muita água, roupas leves e, por que não, um saboroso sorvete. Foi mais um dia daqueles com termômetros marcando os 35 graus. Tá muito calor. Nas ruas, um comportamento típico de um dia de verão. Muita água e sorvete para refrescar. Sorvete ajuda um pouquinho? Ajuda, ajuda, refresca, hidrata um pouquinho. É que hidratar-se um pouco, água, cerveja. E olha que a estação mais quente do ano ainda nem chegou oficialmente. Já acostumou com esse calor? Não dá, não dá para acostumar. Não tem como, né? Se está chovendo, a gente reclama. Se está calor, a gente reclama. Mas acostumar, não tem como. Quem pôde usar roupas leves comemorou. Mas esse não foi um privilégio de todos. Estou vendo o paletó nas mãos? É o calor muito inteiro. É, é o calor. Só assim para tentar refrescar um pouco. Tirando o paletó. O trabalho tem que colocar. É, é imprescindível no meu trabalho. A seu José Ivânio restou reclamar. Ele disse que não conseguiu nem dormir direito. Essa noite eu passei a noite em claro. Sobra para cima, desce para baixo, toma banho. Para quem trabalha no trânsito e sem o ar condicionado, o jeito foi se conformar com esse calorão. A cortina aqui, né? A cortina dá uma bloqueada no sol. Assim, aqui dentro fica como se fosse um forno, sabe? Uma sauna. Mas não tem o que fazer, né? Tem que aguentar e tem que trabalhar. Na parte da tarde, o sol aqui em São Paulo chegou até ficar escondido. O céu ficou bem nublado. Teve até um ventinho para refrescar. Mas aquela sensação de calor intenso não passou. Teve gente torcendo até para a chuva chegar. Tem que chover, né? Para a natureza humana precisa. Tchau, tchau.